Meu irmão e minha irmã, hoje dia 16 de março, sábado, da quarta semana do tempo da quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia do Evangelho segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, Ele é o Messias. Mas alguns objetavam, Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e estes lhes perguntaram, Por que não o trouxestes? Os guardas responderam, Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes, Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemus, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, Também tu és Galileu, Porventura? Vai estudar, e verás que da Galileia não surge um profeta. Nós vemos hoje a continuação do debate que vai se formando entre as pessoas a respeito de onde vem o Messias e de quem é Jesus, da sua verdadeira identidade. Porém, vejam que interessante, toda essa discussão e não se ouve a voz de Jesus. É o que nós já dizíamos ontem, Jesus pouco se interessa, pouco se preocupa com essas discussões. São as pessoas que estão interessadas em saber isso, não para seguir Jesus, mas para encontrar motivo para condená-lo. De fato, nós ouvimos que nem o povo, nem os guardas, querem pôr as mãos em Jesus, porque eles estão meio desconfiados, será que não podem mesmo ser o Messias? Será que não é ele que vem de Belém? Na dúvida, ainda preferem não arriscar, ainda esperam algum tempo. Vemos também que Nicodemus hoje aparece como esta voz profética importante, ele que já estava começando a seguir Jesus. Nós sabemos pela palavra, as escondidas, outro dia tinha perguntado para Jesus a respeito da ressurreição, hoje levanta a voz e recorda que ninguém pode ser condenado sem provas suficientes. Devagarzinho, o discipulado, o seguimento de Jesus vai crescendo dentro da vida, do coração deste homem, Nicodemus, depois de se tornar um grande defensor de Jesus Cristo, do Evangelho. O que é então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Encontrar-se com Jesus deve causar em nós a necessidade de decidirmos por ele ou não. Não se pode seguir Jesus sem tomar uma decisão. Sigo Jesus de fato, aceito que Jesus não vai corresponder às minhas expectativas, não é aquele rei poderoso que vai usar da violência e do assassinato, não é aquela pessoa que prega a vingança, o ódio, como talvez eu queria que fosse. Jesus, pelo contrário, é aquele que prega o amor, a misericórdia e o perdão, é aquele que, manso e humilde, guia o rebanho ao Senhor. Ou eu aceito Jesus que é assim, ou então construo um Jesus à minha maneira, que responde às minhas expectativas, que aparece quando eu quero, vou até ele quando eu quero apenas, quando preciso de alguma coisa, não está certo. Ou me decido por Jesus, ou então vou estar seguindo qualquer outra coisa menos Jesus. Talvez estarei seguindo a mim mesmo, disfarçado de Jesus. Esta palavra ainda nos recorda que o silêncio é uma coisa muito importante. Jesus, durante toda esta discussão, esta parte que nós podemos chamar de premissa do seu processo, que depois vai culminar com as pessoas condenando-o à morte, está em silêncio. Jesus não abre a boca diante destas discussões mesquinhas e pequenas. Eu e você deveríamos aprender isso também. Às vezes, quando jogam para nós a isca, quando o mal passa diante de nós e nos provoca, nós rapidinho caímos nas tentações, nas armadilhas do inimigo e mordemos a isca. Quem morde a isca termina no prato. Nós não devemos nos entregar, cair nessas redes, nessas armadilhas do inimigo, discutindo coisas poucas, mesquinhas, que não mudam nada a nossa vida, a vida dos nossos irmãos. Que a gente gaste as nossas energias, o nosso tempo com coisas necessárias, com coisas que mudam a nossa vida e o nosso seguimento de Jesus. Gastar tempo em decidir, em seguir Jesus Cristo. É isso que nos pede a palavra de Deus deste dia. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Amém.